e ganhe 100 robux jogando brookhaven rap e aí maninhas e maninhas belezinha começando mais um vídeo do gd e hoje galera eu vim falar sobre ganhar 100 robux apenas jogando brookhaven bom galera para quem não sabe saiu esse suposto vídeo aí no youtube e eu vim falar sobre um pouquinho pra você né vim falar se realmente vai acontecer isso ou se é alguma alguma fake news então se você gosta de robux aqui no roblox assista esse vídeo até o fim belezinha antes já se inscreva no canal galera clicando neste botãozinho aqui ó pois inscrição me ajuda demais no crescimento do canal e me motiva demais a trazer mais conteúdos pra vocês beleza além do mais você vai ajudar a gente a bater a meta de 5200 inscritos porque quando a gente bater essa meta galera vamos ter dois sorteios de 400 robux para você belezinha então já se inscreva aí deixa seu like vão bater a meta de 40 likes nesse vídeo eu acho difícil a gente conseguir né porque infelizmente vocês já pararam de deixar o um like né então se não batermos a meta de likes não não vamos ter sorteio né então caso você queira o sorteio deixe o like são aí beleza bom o que tá acontecendo aqui no roblox que estão dando robux apenas por entrar em algum jogo bom galera para quem não sabe basicamente disseram que vai ter um super ultra mega evento secreto galera e esse evento estão falando aqui se você entrar em algum jogo no dia 15 galera isso mesmo no dia 15 de novembro você vai ganhar uma quantidade de robux bom como assim gd bom galera tem diversos jogos que tem esse tipo de recompensa é como se fosse uma recompensa diária por você entrar no no jogo no jogo aquele naquela data especial né galera então simplesmente você vai entrar aqui no roblox vai escolher algum jogo no dia 15 e vai entrar e galera se você entrar em algum jogo do roblox no dia 15 você simplesmente vai ganhar uma recompensa diária e essa recompensa vai ser os robux bom estão falando muito que se você entrar no brux no dia 15 você vai ganhar a quantidade de 100 robux na sua conta bom eu não posso afirmar para você se isso se isso realmente é verdade ou se é um algum evento secreto mas eu só estou repassando o que eu ouvi falar né galera porque eu vi um vídeo aí no no youtube e esse vídeo tá bombando galera tá bombando e as pessoas realmente estão falando que isso pode ser verdade então eu resolvi trazer aqui para vocês para vocês ficarem por dentro disso né galera não sabemos ainda se algum evento ou se algum bug mas estão falando que se a gente entrar dia 15 em algum jogo do roblox nós vamos ganhar uma recompensa né então comenta aí abaixo o que você acha se isso é verdade ou se isso é mentira eu realmente não posso dar a certeza disso para vocês tá bom galera não posso falar realmente se isso é verdade mas pode ter que seja assim galera já estou de olho em todas as redes sociais do roblox do brookhaven para ver se isso realmente é verdade ou se é algum evento especial para quem para quem é como eu posso dizer para quem é prêmio né para quem não sabe tem algumas pessoas que são prêmio que elas pagam mensal então se ela paga mensal ela tem direito a outras coisas que outras pessoas não tem né galera então eu tô vendo tudo bem certinho para vocês tá bom galera se isso realmente for verdade eu vou trazer aqui no canal também e se não for verdade galera não se preocupem aqui aqui no canal do gd você vai ter uma grande chance de ganhar robux mas você tem que ser inscrito né então já clica neste botãozinho aqui galera já se inscreva no canal deixa seu likezão vamos bater a meta de 40 likes nesse vídeo tá bom será que você pode me ajudar com seu like bom vou contar até 5 aqui para você deixar o like hein galera então vai lá 1 2 3 4 5 e aí maninho deixou o like ou não deixou aí agora sim hein deixou o like me ajudou demais e caso você for novo no canal seja muito bem vindo à família do gd bom como você vai fazer para ganhar robux aqui no canal bom galera se você quer concorrer a robux em todos os vídeos você vai ter que ser inscrito ter o sininho ativo deixar o like no vídeo e comentar o seu nick do roblox nos comentários se você fizer isso galera automaticamente você já vai estar participando de 3 sorteios de 300 robux nos comentários isso mesmo que você ouviu 3 sorteios no mesmo vídeo e cada pessoa vai ganhar 300 robux então se você quer ter o próximo ganhador recomendo você aparecer em todos os vídeos do gd lembrando que saem 3 vídeos por dia e nesses 3 vídeos galera vão ter 3 sorteios e todos os sorteios são de 300 robux e lembrando galera que quando batermos 5200 inscritos vamos fazer 2 sorteios de 400 robux e galera vão ser sorteios muito legais mesmo então recomendo você já começar a flodar o seu nick nos comentários aí galera porque como vai funcionar os dois sorteios de 400 robux bom galera eu simplesmente vou escolher as duas pessoas que mais comentarem nos vídeos do gd para quem não sabe eu recebo todas as notificações lá no youtube mesmo né então eu vou receber o seu nick lá e você vai poder ser o ganhador dos 400 robux bom é simplesmente isso que eu tinha para falar para vocês né galera o que vocês acharam sobre ganhar robux apenas entrando no dia eu achei uma ideia muito legal mesmo seria um evento muito muito legal mesmo galera e eu acho que o roblox ia ganhar ainda mais pessoas jogando né galera então quanto mais pessoas jogarem roblox vai ser melhor para eles né então se esse evento for para ganhar mais jogadores eu acho que vai ser um evento muito legal e além disso galera ganhar 100 robux apenas entrando no brookhaven vai ser uma ideia muito boa mesmo mas caso não seja verdade não fique triste com a robux aí nos comentários então já lembrando já comenta seu nick aí nos comentários porque você pode ser o próximo ganhador e galera 300 robux é melhor que 100 robux né mas é isso aí galera espero que você tenha gostado desse vídeo comenta aí o que você acha sobre esse evento se você gostou ou não ou se você tem outra ideia de evento né mas é isso aí galera espero que você tenha assistido até o final se você assistiu até o final galera você vai comentar árvore tá bom comenta árvore aí que você vai ter o dobro de chance de ganhar os robux beleza mas é isso aí galera assista os dois vídeos que vão aparecer aí no final e é isso um beijo, um cheiro e uma massa do GD até o próximo vídeo galera Fui 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 Tchau, tchau.